Música 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 Así, 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 así yo pues en cargo Semperación que generación, generación Lanzan al lado Solo quiero jugar Solancho no me van a encantar Solo no les puedo Lanzan al lado O que é que vai ser quando estás grande? O que é que vai ser quando estás grande? Estrella do povo para nós, presidente da nação O que é que vai ser quando alguém queira de mim? A igreja de amor O que é que vai ser quando estás grande? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.